prévios. Pero olha a pesquisa, de que natureza epistemológica são os conhecimentos prévios para ensino superior? Será a mesma natureza epistemológica dos conhecimentos prévios para ensino escolar, ensino básico, séries iniciais? Eu penso que não. Como especialista em currículo e em temas de epistemologia, de educação, eu acredito que aqui estamos em uma esfera, em um iceberg que precisa pesquisa, precisa muito análise. Agora, depois de fazer estas perguntas e talvez deixar algumas perguntas para vocês, porque eu penso que a melhor coisa que podemos fazer em espaços como este é ser capaz de gerar novas perguntas para gerar essas atividades mentais de relacionamento com nossos pares e para tentar aproximar-nos essas perguntas. A apresentação que eu pretendo fazer para vocês tem três estruturas, um contexto geral, como fala a apresentação, um contexto geral de a formação técnica e experiência como o caso em Chile. Um segundo foco e, portanto, essa apresentação tem três, tem três gotas. A primeira, um contexto geral, a segunda, um contexto no Chile e a terceira, um foco em tema curricular. Eu penso que não posso discutir diretamente o currículo se não discuto primeiro e por que estamos discutindo este currículo para este nível. Portanto, alguns dados. alguns dados. Alguns dados. Pode? Sim? Não se podia, não. Sim. Ele? Pode, sim. Obrigado. Então, alguns elementos que pretendo marcar. Estamos ante um escenário de mudanças essenciais. Globalização. Globalização que exige muitas coisas e também penaliza muitas coisas. Gera muitas dificuldades. Não só coisas positivas, senão muitas coisas que temos que pensar mais, sobretudo na América Latina. Observe, parte da globalização, esta crise econômica que tem na Europa e como vai afetar as regiões como as nossas. E temos que nos preparar para essas ações que não foram de nossa responsabilidade. Chile, num contexto, neste contexto, estabeleceu bastante tempo esta relação com outros ordens econômicos, comunidade econômica europeia, mundo asiático, mundo anglo-saxon, para estabelecer relações acadêmicas, productivas, econômicas, e, portanto, tudo isso afeta ao mundo do trabalho. Temos um avanço na economia mundial. E esta economia mundial, para todos os pensadores mais fortes nestas matérias, como Daniel Beu ou Manuel Castel, esta economia mundial, a parte das novas tecnologias e da problemática da internet, se baseia fundamentalmente no conhecimento. E não só no conhecimento como informação, porque epistemologicamente são duas estruturas diferentes. A informação tem uma estrutura epistemológica que não necessariamente tem as estruturas de conhecimento que são mais complexas. E, portanto, temos, neste contexto, uma crescente importância da educação terciária. E, portanto, a educação técnica e universitária, como dois mundos, como parte de um só mundo que a educação superior. E isso, para muitos países, é muito importante, porque isso implica um avanço na estrutura social, na estrutura econômica, e nas possibilidades de gerar uma sociedade mais igualitária e mais equitativa. Por exemplo, resolver temas de empregabilidade, mas uma empregabilidade efetiva. Uma empregabilidade onde os sujeitos estão capacitados para enfrentar essa demanda do mundo do trabalho. E também profundas transformações. Transformações no processo de educação terciária, em Europa, em Canadá, em Austrália, onde os focos dessa formação são a pertinência, a formação continuada, flexibilidade, integração vertical e horizontal dos currículos de formação, etc. E, portanto, hoje estamos também em uma antessala de educação, de processo de internacionalização de educação terciária. O que está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo porque o Brasil está pensando também. Mas muitos desses elementos que estão acontecendo, também estão acontecendo no meu país, também estão acontecendo na América Latina, e também estão acontecendo nos países desenvolvidos da OECD. Se nós miramos a evolução da sociedade, só quero focalizar entre 2000 e 2050. Estamos ante uma variação radical, uma variação radical, a sociedade de informação, a sociedade de conhecimento. Mas uma reflexão. Temos, tanto nas escolas, como nas universidades e na educação superior, estudantes e estruturas profissionais que estão ainda nessa mentalidade, nessa compreensão, nessa representação do mundo agrícola, o mundo pré-industrial, ou da primeira sociedade industrial. Estamos agora dizendo todos, falando que estamos em uma sociedade de conhecimento, mas parece que não todos nos situamos nessa sociedade, porque isso implica também alguns deveres, alguns direitos, algumas implicâncias formativas. A situação na América Latina, a formação técnica. Aqui há uma verdade que se tem que falar. A formação técnica, em geral, é a última opção dos estudantes. E parece ser que é a última opção das políticas públicas. A tendência e as pesquisas estão demonstrando que os estudantes de ensino médio que chegam à educação superior estão descobrindo, no caso do Chile, estão descobrindo a importância de estudar em uma formação técnica por dois anos. Por quê? Porque gera uma garantia de uma empregabilidade rápida, uma empregabilidade muito funcional ao mundo do trabalho, onde os sujeitos já se sentem capaz, se sentem capacitados de enfrentar esse complexo mundo do trabalho. E, portanto, a partir daí, a política pública trabalha para formar esta formação continuada ao longo de toda a vida desses estudantes. Portanto, aqui temos uma redefinição. Mas, na verdade, a última opção dos estudantes é isso, seja por status social dos cursos de formação, por status social da estrutura, profissional, etc. Em todos os países, a matrícula técnica é menor que a universitária. E vocês podem analisar o problema na América Latina. Em Chile, nas últimas décadas, nós hoje somos aproximadamente 18 milhões de chilenos e que temos um milhão de estudantes em ensino superior. De esse milhão, aproximadamente, o 20% deles já está instalado em educação técnica. Esse é o mérito dos centros de formação técnica que compreenderam que essa demanda dos países desenvolvidos, que temos que invertir, mudar a pirâmide. A pirâmide dos países desenvolvidos é que tem uma população muito formada em formação técnica e uma formação menor em ensino profissionalizante. Em América Latina, nossa realidade é inversamente proporcional. E em Chile, existem instituições públicas e gratuitas, não existem, não existem, aí existe um erro aí, não existem instituições públicas, gratuitas, de ensino técnico, mas existem muitas condições para que esses estudantes, que já vou falar que tipo de estudante temos, estarem ingressando a ensino de formação superior, tenham possibilidade de acessar a ensino superior. E, finalmente, existe pouca articulação de cursos técnicos para uma efetiva continuidade dos estudos na universidade. Ou seja, em Chile temos universidades que têm centro tecnológico e, no mesmo espaço formativo que a universidade, não existe articulação entre a estrutura profissionalizante de um curso de cinco anos com a estrutura técnica de um curso de dois a três anos. Colegas todos, sobretudo aqueles que trabalham junto comigo no ensino superior, aqui temos um desafio moral de estabelecer articulações curriculares que dêem sentido a essa formação continuada. as políticas internacionais estão estabelecidas. Nós temos que fazer essa inovação. Essa inovação não está feita. Vamos saltar. Então, a tendência no ensino superior. Expansão dos sistemas, do sistema de educação superior, temos diversificação, privatização. Em Chile, a grande parte, porcentagem de estudantes que estão no ensino superior atua, se forma, em universidades privadas. As universidades privadas de ano 80, aproximadamente, estão fazendo um aporte muito importante. O aporte fundamental é cobertura. Não sei se a palavra existe em expansão de sistema, expansão de matrícula. mas o desafio que temos agora é qualidade. Qualidade é um registro qualitativo muito diferente à expansão do sistema. Em América Latina, as reformas de ensino superior estão estabelecidas em expansão do sistema. Temos que trabalhar por um sistema que já está expandido, para controlar essa qualidade na formação e a qualidade nos estudantes que já foram formados. O que mais temos? Temos problemas de formação e empregabilidade, porque as estruturas de formação estão divorciadas, estão desarticuladas dos processos de empregabilidade. Portanto, aqui, meu colega Carlos vai estabelecer um análise de um caso no Chile, de um centro tecnológico que estabelece muitas relações com o mundo productivo, mas não são relações só de convênios. São para definir os perfis profissionais dos egresados desses cursos técnicos. São para validação de competências técnicas. São para estabelecer-se como um ator fundamental da decisão desse currículo. ele vai contar mais desses temas. E, portanto, no ensino superior temos problemas de retenção e de exerção. Colegas, uma pergunta. Quanto custa para a América Latina, para essa riqueza que gera a América Latina, quanto custa a exerção dos estudantes em ensino superior? Quanto custa o problema de retenção? Quanto custa o problema de atraso de formação por um currículo que não permite maior mobilidade, porque esse currículo não tem flexibilidade. É um currículo rígido. E não estou falando só de estrutura disciplinária. Aí temos um custo político na América Latina, que é um custo financeiro, é um custo social, porque existem famílias, pelo menos em Chile. hoje os estudantes que estão ingressando na educação superior são os primeiros de sua geração familiar em ingressar na educação superior. Portanto, estão gerando toda uma transformação da família. Se está gerando uma mobilidade social muito interessante, muito complexa. Portanto, precisamos atender essa complexidade da relação entre o mundo de trabalho, o mundo da vida deste sujeito e o mundo da formação. Somente uma explicação geral, porque vocês podem ler algumas coisas mais e esta apresentação vai ficar estabelecida aí no fórum. A Chile tem um sistema de educação que vai de educação inicial até educação universitária. Igual que vocês. Temos oito anos de ensino básico, estamos em uma discussão de reforma para o ensino escolar. Por quê? Porque queremos ter seis anos, porque estamos pensando que seis anos mais seis anos com uma educação mais diversificada no ensino médio seria muito melhor para preparar estudantes tanto para o mundo de trabalho como para o mundo de educação permanente no ensino superior. Hoje estamos em uma definição dessa reforma curricular. Temos dois anos, temos quatro anos de ensino médio e esses quatro anos têm uma distribuição em algumas escolas. Escolas que têm uma focalização em formação científica humanista e, portanto, na educação geral que não estabelece competências específicas. Quero fazer um parêntese. Eu já vou discutir o conceito de competências para não deixar isto como um lugar comum sem discussão. Fecho parêntese. E educação média técnica de dois anos que se articula diretamente com o mundo de educação superior orientado ao mundo de trabalho. Aí temos uma experiência muito interessante de modelo dual de Alemanha que impacta muito em algumas escolas de ensino médio no Chile. Em ensino superior temos três tipos de instituições. Instituições de centros de formação técnica que formam estudantes entre dois e três anos para trabalhar em um mundo de trabalho requerido sobre demandas de exigências técnicas. Educação profissionalizante de quatro anos que são os institutos profissionais e as universidades que vão de quatro anos e meio até sete anos como caso de medicina. Assim funciona o nosso sistema de educação. Mas este sistema como está estabelecido vocês podem ver só caixas separadas porque não falta muita articulação. Temos problemas de articulação entre um sistema e outro sistema entre um modelo curricular e outro modelo curricular. Exemplo a matemática de ensino básico. Em esses oito anos estamos analisando a articulação entre um nível e outro porque não foi pensada articuladamente. Temos problemas de articulação curricular. Precisamos pesquisas. temos uma herança negativa em Chile e é parte da herança negativa na América Latina. Os estudantes que chegam à educação superior têm ou pertencem a famílias que, enquanto anos de escolarização no Chile, não superam oito anos de escolarização global. Isso significa que estes estudantes estão transformando, estão gerando um novo paradigma da sociedade. Por quê? Porque estamos avançando nos níveis de educação. E aí temos um problema. Os países da OCDE têm um avanço em geral, em promédio, na X, em quantos anos de formação têm, em geral, as pessoas. E, portanto, outro problema que temos na América Latina e também no caso do Chile é que temos problemas sérios de segregação escolar. Temos uma diferenciação de estudantes, estudantes que pertencem a certos níveis sociais, pertencem e trabalham com certo tipo de escolas e, portanto, estudam em ensino superior certo tipo de atividades profissionais. Temos uma segregação social que está gerada em um sistema educativo. Temos que pensar as políticas públicas neste tema. Portanto, consequências da segregação. Limita a capacidade de ensinar e, portanto, gerar mais igualdade e mais democracia. Diminir a contribuição da educação e da integração social. Nos sistemas segregados, as escolas da maioria têm menos voz. Maior condicionamento social sobre sucessos educativos. Temos um problema sério nisso. este slide eu pensei bastante se eu ia deixar ou não. E como estamos em um espaço para pensar por que não. Este slide o que tenta mostrar é como em Chile 80% da inversão em geral fazem as famílias. Portanto, o sacrifício público da educação no Chile é um sacrifício ao mesmo tempo privado. Em Chile não temos uma educação pública como vocês têm aqui no Brasil. Mas o conceito público interessante, outra tese, pesquisa, o conceito público na América Latina implica fazer uma pesquisa verdadeiramente interessante. A greve de ano passado no Chile que foi muito grande dos estudantes de ensino médio e de ensino superior, o foco da greve foi justamente o financiamento de educação superior. Agora estamos fazendo uma reforma para enfrentar esse problema. A verdade é que a discussão é que muitas pessoas não queremos educação gratuita e plenamente gratuita no Chile. Por quê? Porque isso seria gerar mais desigualdade e aumentar mais a diferença. Porque se nós geramos educação gratuita para todos, vamos ter que vamos estar otorgando com recursos do Estado, recursos públicos, financiando aqueles que efetivamente podem pagar a educação para fazer uma educação melhor. E, portanto, temos que superar aqueles problemas que tem alguns países em América Latina, como quais? Que estudantes que chegam às universidades públicas gratuitas, a condição deles normalmente são estudantes que provém de famílias muito poderosas, econômicamente e socialmente. E, portanto, aqueles estudantes que têm condições diferentes estão obrigados a entrar nas universidades privadas, que estamos todos discutindo sua qualidade, sua pertinência, etc. Este é um grande problema que temos que pensar na América Latina e isso implica pensar também nos currículos de formação. E, portanto, aqui existe uma tensão entre dois tipos de Estado. Um Estado neoliberal, que no nosso caso no Chile, com regulação forte, sim, nos processos de cada vez mais atender a estas problemáticas de igualdade, de igualdade de oportunidade, de igualdade social, etc. e um Estado que está na lógica de compreensão social, trabalhando para fortalecer a cidadania. E, portanto, temos em Chile uma transição de um sistema, de um sistema de educação superior de elite a um sistema massivo. Portanto, tudo isto nos vai gerar discussões sobre que tipo de currículo temos que ter em educação superior. Portanto, as diferenças estruturais, ou as diferenças estruturais genéricas que a OECD identificou para Chile em 2009, recentemente, flexibilidade curricular limitada, sobreespecialização do currículo, disciplinaridade por todas as partes. Excessiva carga de trabalho acadêmico. Não existe possibilidade de que um docente pesquise. Quantas horas de pesquisa, quantas horas de aula. Pouca ou nula sincronização com o mundo de trabalho. Não sabemos fazer isso. Não fomos formados para isso. Eu sou especialista em currículo. Eu estou aprendendo agora a articular um currículo com o mundo produtivo. E o que é importante? Claro que é importante, porque esse currículo tem que ter pertinência para o mundo de trabalho. Baixas taxas de retenção e titulação, pouca mobilidade entre programas acadêmicos e falta de competências transversais e idiomáticas. Eu vou saltar algumas slides. Esse também e vou aquele mesmo. Deixa aí. Chile na educação e educação terçária como estratégia. Então, o que estamos fazendo em Chile? Temos uma sobrepopulação de estudantes em ensino profissionalizante. Temos que formar mais estudantes em ensino técnico. E, portanto, aqui temos que aumentar a formação de estudantes em ensino técnico. E temos que avançar em equidade e, para isso, temos que gerar uma melhor distribuição de todas as oportunidades. Não só distribuição da riqueza, mas distribuição do conhecimento socialmente disponível e distribuição das competências que permitem a um estudante se instalar no mundo produtivo no campo ou mercado de trabalho, como vocês falam. Vou saltar alguma? mas vou deixar essas para depois na discussão. Vou colocar algumas ideias em matéria de currículo para não deixar a apresentação ilimitada. Em matéria de currículo, então, nosso país está adotando em termos gerais educação básica, educação média, educação superior, modelos de formação por competências. mas aqui quero abrir esse parênteses. Eu reconeço três modelos epistemologicamente falando de competências no mundo. O primeiro modelo ortodoxo, hegemônico, hegemônico, e que está em todas as partes, é o modelo anglo-saxão e define competências como desempenhos, como conductas objetivadas, empirismo, funcionalismo no mundo do trabalho, conductismo clássico operando nas escolas, qualquer tipo de escola, qualquer nível de escola. O segundo modelo, o modelo francês, identifica competências como atributos, como capacidade subjetiva dos sujeitos para mobilizar ações. Portanto, não são essas condutas observáveis, sobre esses dispositivos intelectuais, emocionais, todas essas representações, essas reflexões, esses saberes, essas crenças, esses valores que formamos nas pessoas para atuar na vida do mundo do trabalho ou na vida social normalmente. Portanto, o modelo francês trabalha em uma perspectiva mais constructivista e, portanto, em uma geração de um modelo curricular muito mais trabalhado e constructivistamente mais forte. Terceiro modelo, modelo australiano-canadiense, estabelece uma relação entre os dois modelos anteriores, epistemologicamente, e define competências como capacidades de mobilizar recursos para resolver problemas em contexto determinado. E essa definição pega a OECD e essa definição pegamos no Chile. então, hoje estamos perguntando o que significa mobilizar recursos? Que tipo de recursos? Recursos tangíveis, materiais, recursos intangíveis, como, por exemplo, saberes, crenças, representações, valores, emoções, etc. Recursos têm um dinamismo de equipe, capacidade de trabalhar colaborativamente, que não é a mesma coisa que trabalhar em equipe, que é diferente. e, portanto, capacidade de integrar e, portanto, isso em distintos níveis. Nós estamos pegando o terceiro modelo e, portanto, neste modelo, a apresentação que eu deixei por escrito, modelo curricular para o ensino técnico e superior, estamos trabalhando articuladamente com o mundo produtivo. Por que? No ensino superior. Porque temos que gerar um currículo que seja mais pertinente para as variações, a complexidade, as transformações do mundo do trabalho, colegas, a universidade não pode ser, não pode continuar a educação superior sendo um espaço de clausura do conhecimento. Temos que romper com a clausura do conhecimento que é parte da hegemonia do mundo da educação superior e na história da educação superior. Outro elemento, temos que gerar mais relações entre três fontes importantes de trabalho, mundo productivo, mundo das políticas educativas, mundo de estruturas institucionais, os centros de formações e também mundo da cidadania, porque temos a responsabilidade de formar estudantes em um marco ético de reconhecimento de outro como um legítimo outro. E, portanto, neste esquema de vinculações, só vou nomear para aproveitar meu minuto que perdiu o começo. alguns elementos de desenvolvimento curricular. Esta apresentação, Carlos vai continuar, provavelmente, neste mesmo esquema de trabalho. E, portanto, primeira coisa, maior articulação entre o mundo formativo e o mundo produtivo. Neste ponto, somos todos aprendizes. Somos todos aprendizes. Segundo, analisar as tensões e, portanto,